Vocês todos, eu, eu e vocês, todo mundo É a lei, mas como haveria de ser 2 vezes 3 Quando a polícia muda, é um casal E esse casal é gente do personal Esquece o que eu disse Hoje a pena é que o maior é só É o momento meio Quando eu nasci, você me muda E eu me lembro A política não se dá com a coisa E eu me lembro E meu Deus, como é que eu vou dizer E acabou Mas existem coisas que liga cada pessoa Como é difícil Mas é que chamar de um filho parece ruim Eu vou tudo isso Toda vez, como eu tenho a vida, acho quase Toda vez, eu não consegui Eu pensei nessa semana Não sei, eu não tinha Não me ligado com a dor E eu não sei Como é que eu vou dizer E acabou Tudo a gente pensa Alguma coisa Como é que eu tenho a vida E eu não sei Não me ligado com a dor Por exemplo, eu não sei Toda vez, eu não sei Como é que eu vou dizer E acabou Cadê o Andrade? No baixo Cucu Na bateria Pedro García Na guitarra João Henriqueza E vocês Na bateria Muito obrigada Eles Também Como é? E você Não sei Que eu tenho a vida Não sei E você Também O ELLO E a linha E a linha Como é que eu tenho a vida Toda vez eu quero me encerrar, toda vez eu me encerrar Toda vez eu me encerrar, eu pensei que eu não faço nada Eu não sei, se eu confinei, me encerrar uma boa coisa Eu não vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Eu vou lá, vou lá, vou lá